Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br Olá, bem-vindos ao quadro. Vamos falar especificamente nessa aula sobre um tipo muito especial de proteína que é a enzima. As enzimas são proteínas, geralmente proteínas conjugadas e que tem função reguladora. Elas regulam o nosso metabolismo. Mais especificamente, elas regulam o nosso metabolismo desempenhando a função de catalisadores. Então, as enzimas são os catalisadores biológicos, vamos chamá-las assim. E qual é mesmo a função de um catalisador? Nós já vimos várias reações químicas com a participação de catalisadores. E a função do catalisador é acelerar a reação química. Ele diminui o tempo com que essa reação química acontece. E ele consegue acelerar a reação química porque o catalisador consegue diminuir a energia de ativação da reação química. Nas provas, como que vocês vão identificar que eles estão falando de uma enzima? Através do nome. As enzimas têm nomes bem característicos. E esses nomes podem estar relacionados, por exemplo, à substância sobre a qual a enzima atua. Então, por exemplo, se a enzima atuar sobre o amido, na prova, ela estará com o nome de amilase. Se a enzima atuar sobre a lactose, o nome dado a ela será lactase. O nome também pode estar relacionado ao tipo de reação que a enzima catalisa. Então, imagine que a enzima catalisa uma hidrólise, que é a quebra de qualquer substância pela água. Qual será o nome dela? O nome dela será hidrolase. Então, olha que interessante. Nós pegamos aqui os radicais dos substratos, que dão nomes aqui aos substratos, e acrescentamos a cada um desses radicais a terminação ase. Agora, é interessante vocês saberem que muitas enzimas se tornam ativas quando auxiliadas por outras moléculas, geralmente moléculas orgânicas menores, que recebem o nome de coenzimas. Então, esse tipo de enzima é formado por duas partes. Uma parte que nós vamos dizer que é a parte proteica da enzima, recebe o nome de apoenzima, ok? A apoenzima é a proteína inativa, é a enzima inativa. Ela não está atuando em nenhuma reação química. Para ser ativada, essa apoenzima pode precisar de um complemento, pode precisar que outra molécula se conecte a ela. Essa outra molécula nós chamamos de coenzima. Vocês também podem ver aí o nome cofator. É um grupo prostético, uma molécula orgânica menor, que se acopla à proteína, e aí sim é formado o complexo ativo. Esse complexo ativo, ou seja, que é a enzima ativa, recebe o nome de holoenzima, ok? E vocês já viram aí algumas coenzimas. Existe, por exemplo, a coenzima A, que é muito famosa. É uma coenzima importante para ativar enzimas que participam da respiração celular. As vitaminas também são importantes, porque muitas vitaminas são precursoras de coenzimas. Então, elas são necessárias para a produção de coenzimas. Vamos relembrar aqui o modelo de reação química que tem a participação de uma enzima. Então, nós temos aqui a enzima. A enzima age sobre um substrato. O substrato é a substância, pode ser, por exemplo, o amido, a lactose, um lipídio, ok? No primeiro momento, vai haver a união do substrato com a enzima, formando, assim, um complexo que nós vamos chamar de enzima-substrato. É muito interessante que, nessa primeira fase, essa reação é uma reação reversível. Tanto é que eu representei aqui com as duas setinhas. Então, esse complexo pode se desfazer. Mas, num passo posterior, numa segunda fase da reação, haverá a formação do produto de interesse e a liberação dessa enzima, que nós podemos falar que é a restituição dessa enzima. Essa segunda reação aqui, ao contrário da primeira, é uma reação irreversível. Não é possível voltar a formar o complexo enzima-substrato depois que foi formado aqui um outro produto. E o que é mais interessante nesse tipo de reação entre enzima e substrato? Se eu tiver aqui uma enzima e nós vimos que as enzimas têm uma estrutura que pode ser terciária ou quaternária, essas estruturas dão forma às enzimas. Então, eu tenho aqui uma enzima e aqui eu vou colocar diversos tipos de substrato. Um substrato quadradinho, um triângulo, uma bolinha, um substrato aqui mais compridinho. Olha só, se vocês forem apostar em quais substratos essa enzima atua, quais seriam? Bom, vocês estão vendo aqui que a enzima tem uma forma, parece uma pecinha de quebra-cabeça. Esse substrato se encaixa aqui, não é? E essa bolinha pode se encaixar aqui, não é verdade? Então, essa enzima é uma enzima específica. Esse complexo aqui só é formado se houver um encaixe entre a enzima e o substrato. Então, essa reação aqui é uma reação específica. Nós dizemos, então, que as enzimas são específicas.